Eu sou a minha Stephanie, eu passei, eu sou aluna do Thiago, da Pais de Unidade 2, muito obrigada. Eu tenho que agradecer muito aos meus instrutores, eu tive dois maravilhosos, foi o Thiago e o Jefferson. Me apoiaram, riram de mim porque a gente fazia muito bullying, mas o mais legal era o companheirismo, então eu tenho muito a agradecer o apoio, agradecer a persistência e a fé que eles tiveram em mim. É isso, muito obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma